Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero aproveitar para ler o texto. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 6, versículos 9 e 10. Há um texto do qual eu quero tomar base para falar o que está no meu coração, no meu espírito. Samuel, capítulo 6, segundo Samuel, capítulo 6, versículos 9 e 10. Está escrito na minha versão. Amém. Olhe para quem está ao seu lado e diga, entre zero a vinte. Pode sentar. Enquanto os irmãos se acomodam, eu quero agradecer ao nosso pastor reverendo Orisvaldo Nunes pela credibilidade, a confiança, a minha ortogada em um trabalho tão contundente, tão responsável, tendo em vista que há nova geração. agradecendo a ele, a toda a diretoria, tanto da convenção, igreja, como também do Cajuato, na pessoa do pastor Eleazar. Quero agradecer a ele, agradecer ao Alípio, pastor Olímpio, como também ao Gunar. Deus recompense-os pela oportunidade a me cedido. Queridos, estando em casa, bem verdade que na minha vanguarda e na minha retaguarda está repleto de amigos que gostaria de citar o nome de todos, mas se tornaria inviável, não pelo valor, mas pelo tempo. Eu quero usar o nome do pastor Aurélio, do pastor Geraldo, do pastor Samuel, para em nome deles externar a minha gratidão a todos os demais. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para falar-lhe justamente isso, entre zero a vinte. Quando nós observamos o texto, os irmãos vão te conviver que o texto está voltado para algo que iria mudar uma geração. Quando nós falamos da arca, obviamente, estamos falando da presença de Deus que em todo o Antigo Testamento era representada pela presença da arca. Quando nós observamos, quando Deus ordena a Moisés a confeccionar a arca, foi justamente para este fim, entre outros objetos. Então, a arca era o mais importante de todos, pois ela simbolizava a presença de Deus. E os irmãos, acompanhando o raciocínio bíblico, a Bíblia nos mostra que em toda a geração de início, a geração que foi antes de Silor, a Bíblia diz que estas gerações por meio da arca viveram períodos gloriosos, milagres, sinais e prodígios. A Bíblia nos mostra que antes de Silor, a geração de Moisés por meio da arca com a presença de Deus, eles alcançaram vitórias que ao homem parecia impossível. Eles destruíram exércitos que ao homem parecia impossível. Quando a geração de Moisés passa e todos aqueles que fizeram parte da geração dos milagres do impossível, então adentra a geração de Josué. Veja que na geração de Josué, a Bíblia diz que por meio da arca a geração de Josué continuou gozando dos privilégios e dos impossíveis de Deus. A Bíblia fala que por meio da arca aquela geração viu o Jordão se abrir quando a arca estava pousada sobre os ombros dos sacerdotes. A Bíblia diz que na geração de Josué os milagres continuavam acontecendo por meio de quê? Por meio da situação, por meio da arca. A Bíblia diz que as muralhas de Jericó vieram ao chão. Então isso implica dizer que dentro deste contexto a Bíblia fala acerca de como eles viviam diante da arca de Deus. A reverência era contínua, era carregada sobre os ombros, ou seja, tinha compromisso, tinha peso, tinha responsabilidade. A Bíblia nos mostra que depois que a arca o povo cruza o Jordão, destrói Jericó e que o povo adrenta na terra prometida, então a Bíblia diz que a arca acomoda-se em Silor. Silor, nas montanhas de Efraim, ali nos termos de Silor é colocado a arca no tabernáculo de Deus. Então, agora o povo havia adquirido a terra prometida, agora a arca repousou em Silor. Isso implica dizer, a Bíblia diz que agora já não era mais contidiã, mas era uma vez por ano que o povo subia a Silor para adorar e oferecer sacrifícios. Então, quando nós vislumbramos o contexto, ao passar do tempo, a Bíblia diz que enquanto Josué viveu e como também os anciões, os experientes, a Bíblia diz que o povo temia, o povo andava na presença do Senhor. A tradição nos diz que era obrigação do Pai passar para os filhos, os feitos de Israel. Então, toda aquela geração sabia que por meio da arca o Jordão abriu, as muralhas de Jericó ruíram e o povo entrou na terra prometida. Mas esta nova geração que surgiu era uma geração que da arca fez caixote. Eles não tinham a arca como a presença de Deus, mas meramente como um caixote como qualquer outro que seja. Então, esta geração esqueceu dos princípios, esqueceu da história, esqueceu do passado, esqueceu que para aquela arca chegar ali, muitas pessoas ralaram debaixo de lágrimas e orações e de sacrifícios com a própria vida. Então, esta nova geração não priorizou a presença de Deus na arca. Então, o contexto nos mostra que esta geração vai decaindo cada dia mais. Esta geração do caixote, que era a geração Poi e Josué, agora não valorizava mais a arca. é quando entra no contexto o contexto da geração de Ófine e Phineas. Vejam que quando Ófine e Phineas eles entram no cenário, eram dois jovens para mudar uma geração decaída, mas eles não levaram em conta a história. Eles viram que os velhos haviam passado, mas havia uma história por detrás da arca. Então, a melhor coisa a fazê-la era procurar a história, era procurar conhecer a Deus conforme o tema proposto. E esta geração entra sem conhecimento de Deus. Eles não olham para a história, eles não olham para os que os velhos que os antecederam passaram e começaram não valorizar aquilo que a arca representava. Então, agora para eles era só barulhos e movimentos e o caixote, mas a presença de Deus na arca já não tinha mais valor. eles poderiam ter voltado e perguntado como é que vocês chegaram aqui? Como é que a geração de vocês chegaram aqui? Como é que a geração de vocês chegou a este patamar? Mas não. Deram prioridade ao seu próprio egoísmo e não valorizaram o melhor que eles tinham a arca, a presença de Deus na arca. Isso me faz repensar não como saudosista os irmãos de Rio Largo que me conhecem querem agradecer a Deus pelas vossas vidas. Mas nós estamos hoje aqui neste ginásio lotando essas artes bancadas e as naves desse ginásio. Mas atrás de nós tem uma história de conhecimento. Atrás de nós teve homens jovens e mulheres que não tiveram o direito de cultuar em um ginásio. Era na sala de uma casa era chão batido quando saiam na rua não eram praudidos não tinham selfie tinha tomate podre tinha ovo podre na roupa e as pessoas dizendo os bodes mas eles não desistiam valorizavam o conhecimento de Deus espiritual e em meio a pedrada entrava nas salinhas coberta de zinco adorando vocês vão te convir que aqui tem parte desta geração que não precisava ninguém famoso não precisava muito movimento não precisava sacudir o som não 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 quando as pedras caíam Jesus começava a batizar dentro da salinha os cultos terminavam debaixo do fogo começavam continuavam e terminavam debaixo do fogo mas a geração do caixote a geração de Ófine e Finéias não valorizou a presença de Deus na Arca e Arca sem Deus é um caixote pergunta para quem está ao teu lado tu faz parte da geração da Arca ou do caixote Arca só é Arca com a presença de Deus Ófine e Finéias tiveram a chance de mudar aquela geração mas por não valorizar o melhor que tinha se corromperam veja que agora o povo só subia uma vez por ano para adorar trazer os sacrifícios e eles iam aproveitar para adorar ensinar o povo eles não tem o conhecimento espiritual de Deus e tenta usurpar a carne as ofertas em pé do temor de Deus achava que ia tudo bem que ninguém ia descobrir que a Arca era só um caixote para eles mas para a história e para Deus valia mais do que um caixote era Deus vivo era a presença real de Deus caso eles viessem a valorizar mas eles não valorizaram aí a Bíblia diz que os filhos seus os filhos deus pressionam então quando Deus percebe que a geração do caixote de Of e Finéas não ligava para a presença dele para a Arca e o seu real valor então Deus começa a levantar uma nova geração uma geração chamada de Samuel Samuel eis-me aqui Senhor fala que o teu servo ouve veja que Samuel não intervém na corrupção Deus guarda Samuel Of e Finéas continuam errando sem valorizar a Arca a Bíblia diz que os filhos deus se juntam em Ebnezer e a ameaça entra em guerra agora Israel entra em guerra contra os filhos deus em Ebnezer e por surpresa Israel é ferido Israel perde aquela Arca que deu tanta vitória ao povo vem ao coração dos príncipes dos líderes de guerra e quando eles perceberam que Israel tinha sido ferido muitos soldados mortos mandaram o mensageiro urgente para Siló pedindo socorro e o mensageiro entra em Siló dizendo Israel é ferido e precisa da Arca a Arca precisa ir para a guerra senão Israel vai perder veja que a Bíblia diz que os levitas pregaram a Arca e levaram para a guerra Orfe e Phineas não carregam a Arca veja que a Bíblia diz que eles acompanharam a Arca e a função deles é colocar a Arca no ombro mas eles estavam tão desvalorizados com a presença de Deus que foram acompanhando quando a Bíblia diz que quando o povo na guerra viu o sacerdote e a Arca vindo brilho descendo para a guerra o povo começou a fazer barulho o interessante é que o escritor diz que o barulho foi tão grande foi tão forte que a terra tremeu ou seja o povo gritava o povo dava glória a Arca chegou mas na verdade não era Arca era apenas o caixote Deus não estava lá isso implica dizer que barulho só com caixote não é símbolo de vitória barulho tem que ter presença tem que ter Deus sem Deus não vai resolver nada deram mais glória do que nós a ponto que o escritor diz que a terra tremeu os filisteus se assustaram que barulho é esse o mensageiro disse a Arca do Senhor que desceu para a guerra e a história era conhecida até pelos inimigos gente e a geração de Ófine e Finéas não valorizou esforçais os filisteus para não serem escravos dos judeus e a Bíblia diz que os filisteus invadem fere Israel e captura a Arca eu acho bonito que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela corta dos dois lados se você não valoriza vai ter alguém que vai encontrar ela ela corta para trás e corta para frente ela corta para quem é e para quem não é também a notícia chega em Siló o mensageiro chega suado cheio de poeira escapou ele esperava boas notícias quando ele ouviu o mensageiro gritou o que aconteceu por que saíste da guerra o mensageiro diz a notícia não é boa sacerdote Israel foi ferido Israel perdeu capturar uma Arca e os teus dois filhos morreram ófine a Bíblia diz que ali cai da cadeira e morre instantaneamente a notícia se espalha em Siló a mulher de Finéia estava grávida quando ela ouviu falar que o marido morreu e sobretudo a Arca foi capturada ela teve um parto ela teve um parto prematuro ela se encontrou seu contrações e o menino começou a nascer as parteiras socorrendo dizia calma você está tendo um filho descansa e sabe como terminou a geração do caixote ela gritando ricabote ricabote se foi a glória de Israel levaram a glória de Israel e morreu a geração do caixote termina a história da Arca com morte termina com morte e nada mais baixa o teclado um pouco por favor termina com morte e nada mais os filisteus levam a Arca para as dode como símbolo de honra de glória e de vitória e chega no centro religioso dos filisteus deposita a Arca que a geração passada de Israel não valorizou quando é madrugada vão fazer uma vistoria entre a Arca que estava o seu Deus principal da Gona à frente a Bíblia diz que quando eles abrem a cortina a porta da Gona estava caído diante da Arca diga para quem está ao seu lado eu estou com pena de quem pensava que era só um caixote é caixote para quem não valoriza mas para quem valoriza e gosta desse barulho é a presença real de Deus presença só é presença Arca Arca só é Arca quando Dagon cai Dagon caiu foram lá foi um incidente com Jack Turano talvez foi um vento forte que passou colocaram colocaram ele de pé no outro dia quando vão lá ele estava caído e para piorar as mãos dissiparam e a cabeça fora da porta a Arca a Arca saiu de Israel com morte entrou em Asdode humilhando e ferindo você não você não vê milagres Deus escondeu Samuel gente você não vê Samuel entrar no contexto os moradores de Asdode se preocuparam e gritaram o que está acontecendo é o Deus de Israel vamos escapar está tendo doença grave ele já humilhou Dagon vamos mandar para a cidade de Gat a segunda cidade dos filisteiros a Arca chega em Gat humilhando e trazendo enfermidades os de Gat ficaram arrepiados e os príncipes juntaram e disseram não dá para ficar aqui vamos mandar ela para a Cron aí os de Cron como sabia a notícia disse aqui não mas foram os príncipes que decidiram receberem a Cron quando a Arca chegou em Acron chega como símbolo de morte e de humilhação e chega em Acron a doença bate a humilhação chega e houve uma reunião com os cabeças dos filisteus os príncipes sacerdotes sábios adivinhadores inteligentes se reuniram o que a gente faz é a Arca do Deus de Israel e na reunião decidiram vamos devolvê-la eu acho lindo isso aqui gente eles foram tremendo o desafio para desenvolver não foi só entregar eles tinham dúvidas se era o Deus de Israel então disseram mas a gente não pode devolver de qualquer jeito temos que saber se é ele mesmo então o que a gente faz vamos fazer o seguinte vamos construir um carro novo que não era costume de carregar eles eram pagãos podiam fazer vamos construir um carro novo vamos fazer presentes representando os tipos de doença de ouro puro e aqui está o desafio vamos pegar duas vacas paridas e vamos colocar a carga sobre ela e estas vacas que nunca tenha pego peso então se elas vão para Beto Semen que é a cidade sacerdotal cerca de 34 quilômetros de Ecrão fronteira com a Filístia ou seja se ela sair sem se desviar direto para a cidade dos sacerdotes a gente sabe que é o Deus de Israel que fez isso sabe o que eu achei lindo aqui é que quando eu li esse texto aos 10 dias atrás comecei a estudar eu fui conversar com um criador de bois pastor Antônio João do Maranhão e eu questionei pastor é fácil separar uma vaca parida do bezerro e ele tem várias fazendas de bois ele disse Genival até que é fácil você pode separar o difícil é manter ela longe dos filhotes a hora que você solta ela ela só volta para onde está o bezerro pastor é fácil colocar uma carga numa vaca que nunca foi colocada e ela se comportar ele disse é impossível por melhor que seja o vaqueiro ele precisa de muitos dias para fazer isso porque a primeira carga ela vai dar coice ela vai dar pulo então veja o desafio do silisteu uma vaca de bezerro novo e que nunca carregou carga se ela não voltar para o bezerro se ela não pular e não saltar e for direto 35 quilômetros aproximadamente para a cidade dos sacerdotes é Deus vamos partir do pressuposto que passaram uma semana construindo o carro depois que construíram o carro foram lá pegaram duas vacas paridas separaram do bezerro pegaram a arca e os presentes e colocaram no carro colocaram nas costas a canga umas vacas e acoplaram o carro a lógica primeiro era para a vaca dar pulo dar coice porque elas nunca tinham sentido peso no ombro você vê como um bezerro em um daqueles rodeios sai era necessário que ela fizesse aqui e para soltar ela sem o vaqueiro sem o guia era perdido na lógica ela fazia a curva e ia voltar para onde estava o bezerro então se ela seguir sem motorista sem vaqueiro cerca de 35 quilômetros tinha birifucação não tinha semáforo mas tinha cruzamento tinha outras cidades se ela for direto para Berthemen é Deus colocar a arca nas costas do boi das vacas e soltaram as vacas e disseram gente inteligente sacerdote que entendia vocês vão escondido veja que os sacerdotes filisteus não iam na frente iam escondido para ver se a arca ia no caminho certo gente eu acho lindo aqui colocar GPS no cérebro de vaca só Deus soltaram a vaca a vaca não pulou quando a vaca sentiu o peso a Bíblia diz que esqueceu o bezerro esqueceu o peso começar a andar e berrar começar a andar e berrar ela vai entrar está indo direto ela está acertando está indo direto está indo para onde? para Berthemen está indo para onde? para Berthemen andando e berrando um dia vieram me perguntar ó Bento vocês assembleando são doidos por que? precisa tanto grito precisa tanto pulo precisa tanta barulheira por que? aí eu digo gente se na presença de Deus a arca berrou você acha que eu vou perder para uma vaca eu vou gritar o máximo que eu vou pergunta para quem está do teu lado tu vai perder para a vaca? diga vou eu vou abrir a boca e vou dar glória então deixa eu ouvir a glória o barulho da geração esquecer os bezerros parecia que já era treinada e os sacerdotes felisteu por trás das montanhas está indo não desviou não está indo direto sem parar é mole? chega em Berthemen Berthemen cidade judia símbolo etimologia cidade do sol cidade sacerdotal no lugar certo Deus mandou para o lugar certo chega no vale de Josué no sacerdote veja que o impacto foi tão grande que a Bíblia diz que quando os judeus viram a arca largaram tudo o que estava fazendo e os espiões dos felisteus olhando escondido não é possível não acredito só o Deus de Israel para fazer isso elas não desviaram nem um minuto nem um centímetro eles se uniram os de Berthemen mataram as vacas queimaram os carros queimaram o carro racharam a lenha do carro e fizeram o sacrifício só que cometeram um erro não olharam para a história a história faz diferença gente você pode ver que pode machucar pode pisar pode tirar o couro mas a história não apaga a Bíblia diz que eram sacerdotes mas não conhecia Deus eram sacerdotes mas não tinham conhecimento espiritual da exigência da arca a Bíblia a arca passou sete meses entre os felisteus no nosso calendário menos de um ano e chegou em Berthemen aleluia a Bíblia diz que a festa foi tamanha e eles fizeram o que? foram olhar para dentro da arca a Bíblia diz que não podia nem tocar quanto mais olhar para dentro quando olharam para dentro da arca a Bíblia diz que Deus destruiu um monte de gente cinquenta mil e setenta sacerdotes o desastre foi tremendo da arca eles se desesperaram e mandaram o que? uma mensagem para Kiriath Gerim que ficava cerca de vinte e quatro quilômetros e disseram desçam do monte que a cidade de Kiriath Gerim é no monte diz a história que do monte dava para ver Jerusalém de Kiriath Gerim aí mandaram a mensagem desçam e venham pegar a arca a arca ela voltou aí os de Kiriath Gerim desceram para Berthemen pegaram a arca e subiram de novo quando a Bíblia diz que subiram chegaram na casa de Abinadab então o que é que eles fazem primeiro eles consagram veja que aqui o negócio vai certo eles consagram Eleazar como sacerdote para cuidar e guardar a arca quando Eleazar foi consagrado legalmente a notícia se espalhou e chegou aonde a Samuel Deus estava reservando uma geração para reconquistar aí quando Samuel soube que a arca estava em Kiriath Gerim e que Eleazar era o sacerdote aí Ele vem e começa a gritar para o povo arrependei-vos jogue fora os deuses pagãos tirem os piches do nariz e da orelha tirem a pintura da cara e orem a Deus que a hora chegou a geração de Eleazar e Samuel a geração de Reconquista Ele estimula o povo e a Bíblia diz que o povo suspirava e suplicava e orava o povo vai tirando brinco o povo vai tirando gargantilho o povo vai tirando pisse do joelho corrente do joelho vai tirando todo tipo de butoque vai tirando a máscara da cara vai jogando fora os ídolo e adorando e adorando e adorando e adorando aí quando Samuel disse agora chegou a hora diga junte o povo em Mísipa diga o povo que vão para Mísipa e você vai fazer o que? vou orar por vocês vou também vou orar ei a Bíblia diz que eles sobem para Mísipa ei capítulo 7 diz primeiro Samuel que eles sobrem para Mísipa e quando chega em Mísipa os filisteus sabem e vem de Arreol a geração de Samuel e de Eleazar uma geração que recomeçou a Bíblia diz que quando os filisteus vêm está fácil agora está fácil não sabia que Deus que Deus tinha conservado uma geração no meio da corrupção ainda tinha uma geração comprometida quando os filisteus acharam que ia vencer aí Samuel ora e o povo adora e a Bíblia diz que Deus faz trovejar em Mísipa a Bíblia diz que Deus faz trovejar derrota os filisteus e Samuel e chama de Ebenezer lembra que os filisteus tomaram a arca roubaram a arca em Ebenezer aí agora Samuel volta para o mesmo lugar aonde foi roubada a arca e agora Deus troveja Deus vença e Ele coloca uma pedra e diz e chama Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor o Senhor nos devolveu o que haviam sido roubados e olha como termina o capítulo 7 versículo 14 salvo engano ou 3 versículos antes de terminar o capítulo 7 está escrito os filisteus devolveram a Israel todas as cidades que haviam roubado desde Gat a Ecrã tudo o que eles tinham roubado tiveram que devolver tem como você olhar para quem está ao seu lado e dizer estou com dó de quem pensou que tinha roubado alguma coisa de mim de que eu faço parte da geração de Samuel e Eleazar vai ter que devolver vai ter que devolver no lugar que levaram vai ter que restituir vai ter que devolver levanta tua mão e receba esta palavra profética Deus está devolvendo o que acharam que haviam roubado de você termina o capítulo 7 vem o capítulo 8 de 1 Samuel e a Bíblia diz que o povo abandonou a arca em Kiriath e o que é que o povo faz pede um rei não queremos mais Deus queremos um rei como as nações têm tem tanta gente por aí confiando no homem não mais em Deus tem tanta gente confiando na fama no privilégio CD de ouro visualização no Youtube quer pipocar meu filho faça parte da geração de Samuel eu vou dizer algo que eu estou pregando para a nova geração debaixo do sangue de Jesus semana passada eu estava pregando em uma das cidades de Massachusetts nos Estados Unidos e uma igreja bem conservadora e uma pastora bem formada pentecostal mas cresceu na igreja presbiteriana uma igreja muito séria e eu fui pregar naquela igreja pastor o senhor tem Youtube tem o não o senhor tem facebook tem o não o senhor tem instagram tem o não o senhor tem fanpage tem o não nada contra eu estou dizendo um testemunho tem o não mas como é que o senhor ficou conhecido é a arca é a arca não sei o não é a arca quando eu terminei de pregar com lágrima nos olhos ela disse pastor há muito tempo eu não via um homem assim queremos o rei e abandonar a arca saúl vem e enquanto saúl reinou a arca ficou abandonada em que ele há e te gerem você não vê saúl usa a arca você não vê a arca no ministério no reinado 40 anos ou 42 Paulo no atos capítulo 13 diz que ele reinou cerca de 40 anos em Israel e a arca abandonada em que ele há e te gerem o que a arca é capaz de fazer gente o tempo não apaga o tempo não muda Deus Deus pode mudar o tempo mas o tempo não muda Deus 42 anos depois se nós fizermos a conta 70 anos no total saúl passa e vem Davi a bíblia diz que Davi reina sobre todo Israel e quando ele se torna rei sobre todo Israel ele tem uma função ele captura Jerusalém das mãos dos jebuzeus Jerusalém é a cidade central e quando ele captura da mão dos jebuzeus ele quer tornar Jerusalém seu centro político e religioso mas não vai buscar a história a bíblia diz que Davi reúne e faz um plebiscito entre os oficiais entre os nobres e entre o povo que é que vocês acham de nós trazermos a arca de criat para Jerusalém aí a bíblia diz que todo o povo aprovou e disse vamos trazer aí Davi faz o projeto a bíblia diz que Davi juntou 30 mil homens especiais chamou a Filadélfia do seu tempo reuniu Mesaque os melhores músicos todo tipo de instrumento fez o trajeto quantos quilômetros tem de criat a Jerusalém 18.5 entre 0 a 20 diga 18.5 está entre 0 a 20 ele faz o projeto chegar em criat a gente pega a arca vamos fazer um carro novo já começou errado vamos fazer um carro novo falta de conhecimento espiritual não consultou sacerdote e se consultou foram negligentes fizeram um carro novo como os filisteus e marcharam com a festa de arromba programada para trazer a arca quando chegam em criat com o carro novo quem é que entra na história usar iaô você pode ver que usar iaô não entra como sacerdote entra como motorista porque se ele fosse sacerdote ele tinha de direito rei está errado é nas costas é sacrifício são 18 quilômetros ponto 5 vai ter sacrifício é na costa a história diz que é nas costas só vale se for nas costas mas vai pesar mas tem que ser na costa para dirigir é mais fácil qualquer um dirige para dirigir não precisa genjoar para dirigir não precisa chorar para dirigir não precisa ler mas para carregar a arca tem que orar tem que jejuar tem que ser nas costas pergunte para quem está o teu lado tu é motorista ou é sacerdote pega uma arca põe no carro e a bíblia diz que Uzá e Iaiô filho de Abinadab guiava o carro motorista de luxo no projeto de Davi são 18.5 quilômetros é rápido a gente vem cantando a gente vem louvando e eles vão puxando o carro na frente só que no projeto de Davi no mapa de Davi não estava escrito uma coisa que entre 0 a 20 tinha uma parada não programada por ele eles vêm cantando quando cheira num lugar chamado eira tinacom acontece o inesperado toda eira é plano mesmo que ficasse numa baixa colina mas era plano eira é lugar de malhar era plano não estava no no croquis de Davi aquela parada quando eles vão cantando andando usar e aí dirigindo o carro quando eles não esperavam os bois gente era experiente não era como os bois dos filisteus era um boi experiente do rei era tudo de primeira não sabe como alguém diz que não foi pedra alguém diz que Deus colocou o pé entre as pernas do boi e o boi tropeçou diga para quem está ao seu lado entre 0 a 20 boi ainda tropeça não vai dar jeito não está no clóquio essa parada quando o carro balança aí usar que não era sacerdote mas motorista de luxo vai tocar aonde não deveria aí Deus fulmina na hora esse negócio aqui pode ser bonitinho pode ter olho azul pode ter privilégio mas tem que carregar nas costas meu filho senão é fulminado eu mesmo sou, mas como é que pode? mas o que? tem tanta gente branquinha, tanta gente mais arrumadinha, e Deus foi escolher logo o senhor não depende disso não, filho é nas costas, o negócio é as costas o negócio é as costas, o negócio é a costas o negócio é a costas quando os boys tropeçam, Deus funila os ar e a viagem para não estava no projeto do rei aquela parada, gente a bíblia diz que Davi entristeceu Eliezer constritou a primeira experiência de Davi com uma arca foi essa aqui, morte, Deus ar ele ficou tão decepcionado que disse, como é que essa arca pode vir a mim, vou levar mais não ela só mata ela só fere não vou carregar, mas não não dá para ir, mas não então Davi aonde a gente deixa veja, se você olhar a eira de Nacon Xampre e outros renomados comentaristas dizem que é desconhecida está fora do radar está fora do mapa veja que tem poucas informação da eira de Nacon porque não estava no radar mas Deus ainda vê algo fora do radar gente no radar de Davi não estava mas no de Deus estava aí quando o boy tropeça que usa morre aí Davi fica triste e diz não vamos levar mas não vamos deixar em algum lugar beira do caminho mas não tem onde deixar tem uma casinha ali na beira do caminho vai saber quem é mora lá na parafraseando o mensageiro vai lá bate na porta quem é que sai o Zé Ninguém o mensageiro volta ei quem é que mora ali é o Abed Edom que o etimologia quer dizer Abed escravo escravo de Edom é o Zé Ninguém mas vamos não não mas se é para matar vamos deixar lá veja que o texto diz Davi a fez levar ou seja impositivo quem mora ali é um Zé Ninguém é bota lá é o rei que está mandando se vai leva para lá mas qual é a história dele tem não já pesquisamos não tem história não é um Zé Ninguém de verdade então Davi disse joga lá se morreu morreu não vai fazer falta é para matar mesmo deixa lá e botaram a força fez levar fez colocar ei 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 de rio largo para canoa está entre 0 a 20 ei 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 rio largo está na rota canoa não está diga do trapiche para o farol está entre 0 a 20 0 a 20 quilômetros ou seja a distância de Criat e Geri para Jerusalém 18.5 estava entre 0 a 20 só que entre esses 18 tinha uma parada que Davi não esperava aonde a eira de Nacom deixa lá se é para morrer deixa lá é um Zé Ninguém da vida joga lá e deixou vigia quando ele morrer me avisa jogaram a arca na casa do rapaz pá veja que é aqui que a história dele começa gente passou uma semana e ninguém morreu ei o Zé Ninguém está vivo ou o gentleman em o as 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 e as 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 O que ninguém escolhe? Esta tarde, eu estou fazendo algo novo e grande neste ginócio, diz o Senhor. Um mês, o Zé Ninguém está vivo. Três meses, rei, morre mais não. Para piorar, o Senhor está abençoando. Até os cachorros estão sendo abençoados na casa dele. A casa dele está abençoada por completo, rei. O rei vai ter que refazer a viagem por causa do Zé Ninguém, gente. Diga para quem está ao seu lado, o rei vai ter que refazer o projeto. Só para incluir você. Você está sentindo o que eu estou sentindo aqui, tá? Eu estou pregando para a minha geração. Mas é preto. Mas é pobre. Mas é analfabeto. Faz o projeto. Coloca ele aí. Agora não tem mascarra. Agora tem sacerdote. O projeto do rei não era mais para criar a tijarinha. Agora tem que recomeçar da reira de Nagorno. Mas por quê? Porque tem o Zé Ninguém lá que não estava no meu plano, mas eu vou ter que colocar. O rei voltou. Veja que no princípio, ele nem na casa entrou. Ele fez levar. Ele não levou conta nem de quem era. Mas agora ele teve que entrar na casa do Zé Ninguém. Ele teve que baixar a coroa e apertar a mão do Zé Ninguém. Quem cuida bem da arca, filha, a barca cuida bem de você. Alguns historiadores dizem que o Zé Ninguém cuidava tão bem da arca. De manhã, meio-dia, noite, na madrugada ainda fazia hora extra. Não desista, não desista, não desista, não desista. O projeto vai ser refeito, o projeto vai ser refeito. Você não foi esquecido. É uma parada programada assim. Se o homem não quer parar, Deus vai fazer parar. O bom ainda tropeça por causa do Zé Ninguém. E demais? Agora o rei traz sacerdote. No primeiro projeto não tinha sacrifício. Agora o rei traz sacrifício e muito. Agora o rei chega na eira e por causa do Zé Ninguém. Agora vem todo mundo da elite para a casa do Zé Ninguém. Mas não pode, pode sim, foi Deus que fez. E agora ele não pode ficar mais para trás. Ele vai ter que ir com a gente. Veja que ele não tinha direito. Ele não era levita. Em todos os contextos dos historiadores, em todos os comentaristas, ele era fora de padrão. Não estava na lista. Agora a arca vai para Jerusalém. Se a arca vai, tem que levar ele. É ele que entende. Você acha? Eu estou pregando para a minha geração. Você acha que é fácil botar um negro em cima do púlpito quando todos os pastores estão lá embaixo? É fácil. Você acha que é fácil em pleno século XXI? É fácil não, filho. Mas a arca está lá, bota ele. Ele entende disso. Agora a saída da casa do Zé Ninguém é diferente. Não é como a cidade de Kiriata, que é diferente. Aqui tem Deus. Então tem que fazer o quê? A cada dois metros, a cada um metro. A cada dois metros. A cada seis passos. Eu vou dar o passo, você conta um. À medida que eu for dando os passos, mas enche o pulmão. Agora a arca sai da casa do Zé Ninguém, nas costas do sacerdote. O maior avivamento que Davi já sentiu foi quando saiu da casa do Zé Ninguém. Ele pulava, ele saltava, ele tirou a roupa, ele ficou quase nu, adorando, dizendo não acredito. E o Zé Ninguém de lado. A ordem do rei, a cada seis passos, para para o sacrifício. Eu vou contar. Conta aí. Mata um boi gordo e mata um carneiro. Vai ter que adorar. O rei vai ter que matar sacrifício por causa do Zé Ninguém. O rei vai ter que ver. O rei vai ter que ver você. Me diga para quem está do seu lado, o boi ainda tropeça, filho. Para melhorar. A ordem vem de cima. O Zé Ninguém agora vai ser poteiro. Por que poteiro? Quem passar vai ter que ver. Coloca aí no livro. O bedadão vai fazer parte do sacerdote. Vai ser poteiro ele, a geração dele, a geração dos filhos dele. Tudo vai ser, a arca trouxe todo mundo. Vai ter que estar lá. Só para chatear. Diga mais uma vez para quem está do seu lado, para motivá-lo. Diga de zero a vinte. Entre zero a vinte. Quilômetros. Boi ainda tropeça. Ainda existe parada não programada. Fique de pé, por favor. Maxwell, com todo respeito, me ajuda aqui, companheiro. Eu queria que você, onde estiver, eu gosto de pregar assim. Você virasse para esse jovem, para esta moça que está do seu lado, se for do mesmo sexo ou íntimo. Vira para ele assim como eu estou com o Marcos aqui. Vira para ele, com o pastor Maxwell. Vira para ela. Olha para mim não. Diga, estou nem aí. Quero nem saber como chegaste nesta tarde. Quero saber como você vai sair. Diga, vou sair acreditando. Vou sair com dó daqueles que não acreditavam em mim. Que pensavam que eu estava fora do radar. Diga-me, faz um favor. Depois de hoje, dá um recado. Para quem não acreditava em mim. Para quem pensou que eu estava fora do radar. Diga para ele, que a casa dele caiu. Entre zero a vinte. O boi ainda tropeça. O boi ainda tropeça. Adora, 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 adora. Adora. Adora, 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 adora. O que é 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 em cada parte deste ginásio eu estou derramando a minha glória e estou escolhendo quem ninguém tinha visto eu estou escolhendo a Deus nesta tarde assim diz o Senhor assim diz o Senhor assim diz o Senhor adoro